Domingo 25 de outubro de 2015, falando sobre o VLT da Baixada Santista, estou aqui na rua Padre Anchieta, em Santos, no bairro do Macuco, mostrando para vocês um pouquinho das obras neste estágio. Olha só, já temos ali o posteamento, onde vai ficar a rede aérea do VLT, a curva que ele vai vir, lá da Estação Porto, e vai seguir em frente aqui, em direção a São Vicente. Então aqui nós temos a preparação deste local, né? E ali ao fundo, não sei se vocês conseguem ver, vou puxar um zoom aqui, temos VLTs ali estacionados na rua, ali naquele trechinho da rua Batista Pereira. Está vendo? Entre a Batista Pereira e a Manoel Torinho. Então temos ali, por quê? Porque ainda não existe a garagem do VLT. Então conforme vão chegando as composições, eles vão ficando guardados, entre aspas, né? Vamos dizer assim, ao longo da linha. Ok? É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, um pouquinho do VLT, neste dia 25 de outubro de 2015. Grande abraço e até a próxima.